Música Será que consegue a meta? Daqui a pouquinho a bola rola Futebol Chegando na tela da EA Sports Falamos ao vivo do Civitas Metropolitano Aqui na Espanha Se você não me conhece, prazer Eu sou Gustavo Villani Ao meu lado tenho a honra de anunciar O craque comentarista Caioba O Caio Ribeiro La Liga EA Sports Pinta na sua tela Com mais uma rodada Atlético de Madrid E Real Madrid Acho que a gente vai ter uma boa partida Hoje Villani Pra animar os torcedores que vieram ao estádio Rodrigo Depou Pega o goleiro Manda o perigo pra longe Confira na tela A escalação do Atlético de Madrid O Black é o goleiro Go que vem pro jogo Com o Rodrigo Depou no meio campo E o time entra armado como apenas um atacante Liso escapou a marcação Gool Aperto o placar do Clássico Pra calar a galera na arquibancada Olha no replay Olha no replay Ele bagunçou a marcação adversária E que finalização Finalização Villani Ele soltou a perna da entrada da área E foi muito feliz no lance Rodrigo Depou Vem com o Madrid Com a porta de bola recuperada Que passa e desce pro ataque Mal no cabeceio Longe do gol Liga de fundo O ataque marca Saída de bola Faz o desarme No limite Mantém a bola em jogo Na ponta Corta pra dentro Na bola Na moral Sem fazer o pênalti Vinícius Júnior Pode partir Tem espaço pra isso Pra fazer Defesaça Afasta o perigo Samuel Lino O Atlético de Madrid Perde a bola Erra o passe Mendy Olha só É praticamente um convite Pra ser atacado Retranca forte E tentar o contra-ataque Passa longe Sem perigo Veio a bomba De fora da área O Caio Arriscou de longe Pegou com força Mas faltou precisão Essa não levou o perigo Aparece opção por ali Perde a bola O ataque tinha potencial O Real Madrid pode jogar pelo lado Espaço aberto Chegou bem Pra desarmar Perfeito Julián Álvarez Mandou por cima Quero ver Bom desarme na defesa Sem falta Tio Amelie Boa bola Dá pra aproveitar Bola no Kuk Chegada providencial Na área Tio Amelie Bellingham O Real Madrid tem espaço Pra jogar É agora Chega bem demais O gol era quase certo Marcos Marcos e Oriente Assinalada vantagem Devolveu No carrinho Ele faz a falta E vem cartão amarelo Pra ele Joga pendurado Tem que tomar cuidado Bateu direto Pra área Carvajal Toca 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 bem Valeu Pela antecipação Podia levar perigo Samuel Lino Bola em profundidade O lance Prometia Não deu em nada Mendi Falta pouco Pro intervalo Real Madrid A frente Tem jogo ainda Caio Ribeiro Quero te ouvir O melhor Seria ampliar Pra 2 a 0 Antes do intervalo Vilani Um gol de vantagem Não garante nada E você ainda Corre o risco De levar um empate No fim do jogo Sem tempo de reagir Olha que bola Enfiada Vinícius Júnior Porta da ponta Pelo meio Final Do primeiro tempo Intervalo No cibitas Metropolitano Olha a fera aí Caioba Gostei Bola rolando No segundo tempo Vamos nessa O atlete Tá atrás No placar Vai perdendo O Atlético de Madrid Por um gol Julián Álvarez Samuel Samuel Lino O Real Madrid Recupera a posse Da bola Bellingham Opa Pode pintar Um contra-ataque Aí Quero ver O contra-ataque Não funciona A bola Pra defesa O pessoal O pessoal Tá picando O couve Ninguém Fica com ela O jogo Tá mastigado Samuel Lino Samuel Lino Tomou o bote Acaba ficando Como arremesso O Atlético de Madrid Vai usando a força Do banco Atenção Para o gol Defendeu Para evitar o segundo gol Caioba Que não E não deve ter sido O último capítulo Dessa história Tá bonito Esse duelo Bate Rodrigo No meio da área A cabeçada Vai pra fora Mesmo marcado Ele manda Sobre O travessão Com perigo Julián Álvares Sem precipitação Rodando a bola Pra tentar empatar Griezmann passa Se livra Bateu Porto A defendeu Carvajal Chegamos a marca De 15 minutos Comba limpo Pra acabar Com a festa Tem arremesso Pro Atlético de Madrid O técnico Resolve mexer Pro time Marcos Llorente Teve desvio É arremesso Marcos Llorente Bem, bem, bem Demais Pra evitar a saída Pode ser bom E uma entrada De carrinho Dentro da área Cairo Um bate Pro gol Perdeu Perdeu Quase Empata O Atlético De Madrid A chance Era muito boa Milani Não podia perder Valverde Bola sendo trabalhada No ataque Terço Final Quero ver Se estica O galheiro E faz a defesa Toque vai direto Limpa 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 Ristor Figur É Val著 Come Limpa Parra É só arremesso Isso não é comum Três alterações de uma vez Só uma revolução Se antecipa Intercepta o passe A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Para a bola rolar Vini Júnior Para a cruzada Quero ver Vamos lá Tranquilo Griezmann Falta marcada Contra o Real Madrid Tá aí Cartão amarelo Decisão acertada Foi falta para cartão Não tem do que reclamar Repetimos Ilan Barrenas Do Primo Roy De Esperar Refección Brahim Dias Avança Valverde Vai puxando a equipe Para o ataque Tem espaço Dá para avançar Pegou Salva no mano a mano Era um gol certo Incrível a defesa do goleiro Ainda dá tempo De empatar E a torcida Chama o time Para o ataque Depois dessa Boa recuperação De bola União Álvares Desarma bem Sem falta Na área Conor Gallagher A posse agora é deles Lemar Jimenez Conor Gallagher Mais cinco minutos Para a bola rolar Eles vão administrando A vantagem de um gol Martelando Abafando Buscando um empate No finalzinho Pega o goleiro Fica com a bola Foi na direção dele Militão O tempo Não para Reta final de jogo Tic tac Tic tac Vai rapidinho Assim o relógio Margem pequena No placar Vitória do Real Madrid O Caio Acho que o jogo Está bem controlado Vilani A vitória Que lance O empate Perdeu O placar da EA Sports Aponta a finalzinho De jogo Ele perde a chance Do empate E pode ter sido A última chance De empatar a partida O quarto árbitro Ergue a placa Mais dois minutos De bola rolando Escapou Passou da marcação Trava Bloqueia Tem perigo E a jogada Acabou Vitória Do Real Madrid Uma vitória magra Com muita superação Para segurar o placar No final Vale pelos três pontos Na liga E também para dar Confiança para o grupo Boa noite 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 Obrigado.